Ó, tem gente, é bom a gente dar às pessoas um tempo para elas participarem também, porque tem muita gente mandando mensagem aqui, se você puder dar uma lida aí enquanto a gente... Exatamente, a gente tem um, como sempre, volto a dizer... Como sempre não, aqui não. Renatão aqui presente, Renato 38ão presente, é sinônimo de chat aquecido, da galera empolvorosa aqui querendo fazer perguntas. E eu vou chamar aqui um superchat do Reili Batista, ele mandou já alguns superchats, fazendo a mesma pergunta. Renato, sair do Brasil para morar na Argentina, você recomenda? Seria uma boa fuga para agora, para janeiro? E já emendando a segunda pergunta, o Márcio Paiva falou o seguinte, Renato, faça o seu curso e gostaria de saber se você tem planos de vir a São Paulo para fazer alguma palestra ou evento, pois eu gostaria de te assistir. Agora, em janeiro eu vou lá a São Paulo, se você for, me diga que eu vou, na data que você for, eu quero ir com você, vai ser massa. Eu não tenho planos não. Pode falar. Quem estava querendo que eu fosse a Brasília é o nome do brother aí, o Fala Glauber, Glauber. Rapaz, eu não tenho um plano de viajar para São Paulo não, mas às vezes eu pretendo ir em São Paulo, tenho que passar uns 15 dias lá. Agora, é isso. A primeira pergunta era? Sobre morar na Argentina no momento, seria uma boa fugir para lá agora em janeiro? O processo de dolarização vai provocar roxo no país. Como é que vai ser o processo de dolarização? Como é que funcionou aqui na época do RV? O esquema do RV só funcionou porque teve o plano Collor antes. O real só existiu em decorrência de Collor. Muitas pessoas não lembram direito, mas quem criou o plano real foi Itamar Franco, não foi FHC. FHC fazia parte do grupo. Por que ele fazia parte do grupo, que inclusive o Ciro Gomes também fazia, do grupo do Itamar do Franco, de várias pessoas. Aí ele se respaldou para ser candidato a presidente e se reelegeu. A dolarização só funciona uma vez que o país vai começar a usar o dólar como indexador de tudo. O vagabundo, o comunista, mesmo o cara que votou no massa, ele quer receber o salário dele em dólar? Ele quer receber o salário dele em dólar? Você acha que o pessoal petista aqui quer receber em Bolívia, Zimbabuano? Não, quer receber em dólar. Quer receber em dólar, né? Todo mundo quer receber em dólar. Então, vai ter dificuldade de passar essas pautas lá, de transformar em dólar? Não vai, não é isso ou não? Eles vão ser contra tudo, menos isso, não é isso? Agora, para isso acontecer, o gasto do Estado vai ter que diminuir. Como é que vai diminuir? Simplesmente vai fazer uma conversão absurda, não é isso? Vai provocar roxo uma vez só e terrível. A tendência esse ano é que a inflação na Argentina seja maior do que no ano anterior. Porque agora as pessoas já sabem que acabou o peso, não é isso? Não tem nenhuma chance, inclusive uma das medidas essenciais para que comece a entrar dólar no país, para ele fazer reserva para dolarizar o país, vai ser o câmbio livre. O câmbio lá é livre, hoje não é. Então vai facilitar ainda a gente de tirar dinheiro do país, não é isso? Sim. É isso. A tendência, no curto prazo, pelo menos no primeiro ano, nos primeiros 18 meses, é a inflação de lá, inclusive, aumentar. Se você está indo lá com dinheiro, maravilhoso. Agora você está indo lá procurar trabalho, não vai, não é isso ou não? Depende. Foi o que eu falei. Para ir para Boston, para ir para os Estados Unidos cheio de dinheiro e você morrer, você vai dar metade, dependendo do Estado que você for, você vai pagar mais de 50% de imposto de morte, de herança, não é isso ou não? Agora, se o cara for trabalhar, o cara for trabalhar nos Estados Unidos como ilegal, é melhor do que trabalhar ilegal na Argentina, não é isso ou não? Vai ganhar em dólar, não é isso ou não? Sim. Depende muito. Você vai ter dinheiro, depende da atividade, do seu salário, do que você vai fazer lá, você tem amigos lá, você tem contatos, qual vai ser a sua profissão lá? Se for como investidor, a Argentina hoje é um excelente lugar para você ir lá, se registrar como residente, para começar a contar os anos para pegar o passaporte, que agora no Brasil é legal, não é isso? Sim. E viver com moeda forte, viver com renda de fora. E tende a ser melhor ainda nos próximos anos. A tendência é que até dolarizar, até que o peso não exista mais, a inflação dele seja, inclusive, maior do que nos últimos anos. Porque a única maneira do governo fazer uma dolarização viável é provocar roxo, a população vai ficar pobre e você que tem moeda forte de fora vai ficar relativamente ou proporcionalmente rico, não é isso? Sim. Então, o cenário da Argentina, mesmo com a chegada de Milley, com essas mudanças que ele pretende implementar, se é que vai implementar, vai trazer ainda um desconforto grande, que pode, inclusive, inviabilizar o retorno dele. No curto prazo, privatização faz a empresa contratar ou demitir mais, gente? É, demitir. Ele vai privatizar? Pra caralho, não é isso? No curto prazo, esse cara, a máquina é deficitária, ele vai ter que diminuir gasto público. Isso, no curto prazo, traz conforto ou desconforto pra população? É. Vai diminuir o valor, o poder de compra, de salário de servidor, de aposentadoria, de pensão, vai diminuir se ele conseguir, né? Mas é o que tem que ser feito, né? Pois é, de qualquer maneira isso vai acontecer. É inevitável, né? Só que isso pode acontecer agora, pra daqui a dois anos ter dólar, ou pode acontecer gradualmente, como aconteceu na Venezuela, que todo mundo recebe tudo e todo mundo é milionário, né? É, e não tem nada. Ou você para de pagar, ou você para de pagar em termos formais, ou você para de pagar em termos reais. O que que é menos imoral, não é isso? Eu acredito, inclusive, que o pessoal da Kirchnerista deixou esse cara ser presidente, porque eles já são donos do país. Se o país valorizar 20 vezes, eles vão ficar 20 vezes mais ricos, não é isso? Mais ricos, é. Não tinha mais o que roubar, já era tudo deles, deixa esse cara entrar, não é isso ou não? E corrigir, ele vai ficar impopular também. Agora, é isso que eu tô dizendo, a gente não sabe se ele vai ser o FHC, que diz que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que ele deu o poder a Lula, não é isso? Ou se ele vai ser o Bukele, né? Que ele chegou lá, começou a sumir, para ser general preso, meteu logo impeachment do STF inteiro lá do tribunal, botou todo mundo para fora de uma vez, fez uma limpeza geral, pé juiz preso, todo mundo sumindo, não é isso? E botou 1% da população na cadeia em 100 dias, né? Vamos ver, né? Você acha que, pegando isso que você falou do Bukele, você acha que esse modelo de governo que ele fez, desse modelo de trabalho como presidente que ele fez, você acha que existe alguma possibilidade de refletir em outros países? Alguém chegar e ter o mesmo hippie que fazer o que ele fez? Rapaz, eu não sei. Eu acho muito difícil. Exemplos como Hong Kong e Singapura. Singapura e Hong Kong eram lugares mais pobres que o Salvador há 100 anos atrás. Sim. Era palafita, pior que favela. Salvador era mais rico que Hong Kong. Hoje em dia, Singapura tem mais milionários por habitantes do que a Suíça, do que Luxemburgo, bicho. É isso. Esses caras fizeram o que o Bukele fez, foi um choque de legalidade, de lei e ordem, não é isso? Desnazificar. O que Bolsonaro prometeu na campanha foi desnazificação. Desnazificação foi o conceito criado na época pós Segunda Guerra Mundial de afastamento de qualquer pessoa remotamente, remotamente ligada ao regime anterior. Bolsonaro fez isso? Ele só indicou pessoas intimamente ligadas ao regime anterior, não é isso? Bukele fez isso. Ele, inclusive, afastou o Supremo inteiro de lá. Ele afastou todo mundo, generais, a zorra toda, limpou o negócio. Na hora que estava limpo, passou uma lei, dizendo que qualquer relação com crime, tatuagem de crime, é terrorismo. E meteu todo mundo na cadeia. Aí diz, ó, véi, se você detesta é 40 anos, se você entregar todo mundo é 15, 20, né? E acabou. E tá 1% da população na cadeia, não é isso? Você já imaginou? Se o Brasil fizesse isso, meter 1% da população na cadeia em 100 dias, ele ia dobrar a população carcerária do país. Será que Bolsonaro tinha interesse de fazer isso? Foi lá que ele saiu destruindo as estátuas também? Foi lá? Eles destruíram túmulos. Não era túmulo do cara. Era túmulos que tinham símbolos das organizações. É desnazificação. É destruir, inclusive, a simbologia do nazismo, não é isso ou não? Você tá vendo um monte de swastika na Alemanha? Os caras arrancaram, quebraram tudo, não é isso ou não? Eles declararam guerra. Fizeram a lei de... Olha, meu irmão, eles só organizam suas paralelas. Vai ser a gente ou eles, não é isso ou não? Que era o que deveria ter sido feito pra você aqui no Brasil, por exemplo? Podia... Aqui no Brasil, o país maior... Quanto maior o país, é mais fácil de fazer isso, né? Porque o governante tá mais afastado, né? Aqui dá pra fazer um negócio mais parecido com o que se fez na Indonésia em 64. Podem pesquisar lá, viu? Morreu gente com uma zurra, viu? Eu quis amenizar. O cara meteu logo a zurra. Não, morreu pouca gente com o Bukelepo. Morreu pouquíssima gente. Nos primeiros confrontos, morreu, morreu. Teve uns dois meses morrendo gente. Aí depois, meu irmão, o cara já sabia que quem desse teste morria. O cara via que tem um tanque de helicóptero. Acabou, já era nem isso ou não? Não tem como ter força competir com o monopólio do Estado. Pois é, não. Depende, você tem como competir com o monopólio do Estado se ele estiver sendo parado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, não é isso ou não? Quando o vagabundo faz tudo e é impune, agora o Estado full force, não é isso? Com o respaldo total do Judiciário de tudo, acabou, não é isso ou não? Não tem como o bandido se criar ali. Pois é. Bom, a gente vai agora pra o café quente, café frio. Eu tô indo logo pra essa parte porque daí vai gerar assunto com uma porra ainda. Então, assim, a gente tem uma coisa aqui, com todos os outros que a gente convidou, a gente fez no máximo duas horas. A gente fez um acordo aqui que com o Renato seria entre cinco e seis horas, que foi o combinado que a gente fez. Quando a gente assinou o contrato com ele, foi dessa forma que a gente conversou. Isso tá assinado. Então, vamos pro café quente, café frio. Não é isso, Renato? Não é isso ou não? Não é isso ou não? Café com chumbinho. Quadro café com chumbinho, não é isso? Você que descobriu o nome da mulher do corno lá, café de não sei quem, não é isso? A esposa dele, então, outra vez, você ficou esperando sete horas aí. Rapaz, meu irmão, que barulho. Rapaz, sete horas de policial. O cara não usa a aliança, ainda faz a mulher esperar sete horas. Brincadeira o negócio desse. A mulher dele é de boa. Se fosse a minha, meu irmão, já tava retada comigo. Até umas horas. Na minha capa, você não disse que ela toma o chá, ela não é relaxada. Não, ela não. Depois disso, depois disso. Mas tem Jesus na onda do chá lá? Tem. Tem Jesus? Rapaz, é bom demais. Vamos pro café. Só faltava ter poligiria também, rapaz. O quê? Deus é mais. Vamos pro café quente e café frio aí. Roda a vieta, papai. Os caras não têm isso. Olha que negócio bonito. Não achou bem feito? Bonitão. Legal, né? Primeira figura que você daria um café quente ou um café frio. Agora você não daria nada porque tá morto já, né? Mas assim, se fosse vivo, você daria um café quente. Peraí, peraí. Eu tô querendo um comentário aqui que eu achei engraçado. O cara com perfil chamado Relâmpago Marquinhos. Aquele Relâmpago Marquinhos do desenho. Ele botou assim. O cara usar a camisa da Marvel, como o próprio Renato diz, os homens e as mulheres de hoje em dia são crianças. Não, eu não achei engraçado. É difícil ver, velho, velho. Achei graça. Achei graça. Qual a marca dessa sua camisa aí, irmão? Vou fazer propaganda aqui, né? Pode fazer. Tá do lado de cá, tá do lado de cá. Lado esquerdo. Invictus? Tá lá, eles fizeram... Porra, Invictus. Eu sempre quis comprar, eu nunca comprei na minha vida, mas os caras fizeram uma Black Friday aí, não é isso ou não? A sua, velho. Qual a marca da sua camisa? Minimal. Porra, só eu que tô com essa porra dessa Marvel. Meu amor, pega uma outra camisa pra mim aqui, por favor. Pega uma outra camisa que realmente fica... Vê se acha qualquer outra aí. Mas eu posso fazer uma pergunta da sua família? Pode, pode. Posso? Você tem filho homem ou mulher? Tenho dois homens. É isso. Se você tivesse uma filha mulher, você preferia que ela fizesse doutorado e tivesse milionária aos 50 anos e sem filhos ou bem casada com uma família numerosa? Bem casada com uma família, sem dúvida nenhuma. Não, essa é a parte que a gente concorda. Essa não foi a primeira dessa aqui. É isso, vem cá. Tem algum problema? Eu posso tirar a camisa aqui? Fica chato, não? Não, pra mim não. Pode tirar aí. Não, eu vou botar por cima. Corta pro Renatão aí. Corta pro Renatão aí. Não, não, vou botar aqui. Como é o nome do cara aí, digo o nome do cara. Relâmpago Marquinhos. É, o nome dele também é bem adulto, né? Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. Sai daí, pombos surdos. A galera de Renatão não conhece você, pô. Não sabe que você é ator humorista. Não, essa é a desculpa. Eu tô com a roupa de menino. Não, essa é a clássica, pô. Essa é a clássica. Essa é a de guerra. Rapaz, você tinha que ter sido... Chupa a relâmpago Marquinhos. Você tinha que ter sido candidato a governador no lugar de a ser direto, na moral. Você acha que Renato diria isso pra qualquer pessoa? Uma criança? Seu idiota.